E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? O que você percebe de padrões dos que... Não sei se seria a melhor palavra, mas que evoluem mais rápido ou evoluem melhor e dos que às vezes demoram um pouco mais pra evoluir e tal? Legal. Eu ia falar assim, disciplina, né? Mas assim, óbvio, né? A gente tá falando de um cara que tem um personal. Tem diferença, né? O cara que tem um personal e o cara que não tem um personal. Vai ter uma certa diferença. Como se eu te desse uma receita de bolo aqui, ó. Esse bolo é muito bom, Lutz. Tô aqui e faz. Você vai lá, vai lá fazer sozinho. Eu posso pegar com o personal, eu te dou a receita, pego os ingredientes, misturo, e falo aqui assim, ó, Lutz, só põe no forno. É diferente, né? Porra. É diferente, pô. Muita diferença. Então, com o personal, se você me pergunta qual que é... Como que eu consigo medir ou mensurar quem tem mais resultados ou não? Quem falta menos. Quem falta menos tem mais resultado. Então, assim, é o que eu falo, cara. Eu vou falar aqui pra você de treino. Posso falar de métodos de treinamento diferentes que eu fazia com música e faço com Mion, com todos os meus alunos. Só que, cara, a frequência é o que mais vai dar resultado. A rotina. A constância. Então, é um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia. A soma desse pouquinho todo dia é que faz a coisa grande. Eu imagino. Você diria que, além... Como pode dizer? Quais são as coisas que ajudam a evolução na musculação, por exemplo? Quais são as coisas que a gente consegue acrescentar na nossa vida que vai criar um alicerce pra gente poder fazer a melhor musculação possível? O melhor treino possível? Cara, eu diria que, assim, uma alimentação, né? Mais ou menos nesse sentido que você me perguntou. Então, assim, a alimentação vai fazer sua adesão ser melhor na musculação. Que louco, né? Muita gente, assim, vai falar assim... Não, Marcelo. Eu preciso primeiro fazer a dieta pra depois começar a academia. Eu sou do contrário. Primeiro você começa a academia, continua comendo o que você tá comendo. Sério. Vai lá. Continua. É dois pães de manhã? Come. Tá acostumado a pedir fast food à noite? Continua. Introduza a musculação. Quando você introduz a musculação, o seu corpo pede pra você se alimentar melhor. Então, assim, é uma coisa a levar a outra. Se você me perguntar, Marcelo, por que você treina todo dia? Qual que é a chave que você faz? Cara, eu planejo meu dia e alimento. Certinho. Então, assim, cara, hoje eu ia vir aqui contigo, né? No meu horário de treino. Duas e meia até as quatro. Treino uma hora e meia. Não que meu treino dure uma hora e meia, que eu contabilizo a minha sauninha, que eu faço. Eu treinei antes. Eu tinha uma janela das dez e meia às onze. Treinei das dez e meia até onze e vinte ali. Fui pra casa, tomei banho. Já almocei. Meu horário pra almoçar é uma hora. Uma hora eu já tava vindo pra cá. Então, almocei meio dia. Então, assim, pra dar certo, Lutz, eu faço um planejamento.